Era manhã de sexta-feira, dia 23 de abril, portanto, do mês passado, quando a polícia militar veio até esta rua, Santa Teresinha, no centro de Urbano Santos. O indivíduo, se passando por investigador da Polícia Civil, acabou sendo preso, porque, segundo relatos da guarnição de plantão, o indivíduo, ao entrar no estabelecimento comercial, ele se dirigiu até o caixa para efetuar o pagamento dessas tais compras. Só que, ao conversar com a atendente, ele colocava a mão na cintura, mostrando o volume de uma arma. Ele também chegou a mostrar um distintivo da Polícia Civil, isso porque ele se fazia passar por investigador da corporação. Fato esse que foi desmentido pela PM, assim que prendeu o elemento. O que também chama a atenção é que o falso policial, ao se fazer passar por investigador da Polícia Civil, estava questionando a atendente, porque ele queria saber qual a rotina dos funcionários e também como que se dava o funcionamento do local. E foi pra cá, pra Delegacia de Polícia Civil da cidade de Urbano Santos, que o falso policial foi conduzido e apresentado para a autoridade policial competente. E não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível, ativar o sino para todas as notificações, deixar o seu like e compartilhar as nossas reportagens. Fortaleça o nosso canal e até a próxima reportagem. Grande abraço!